Fala pessoal aí do canal, como é que vo vocês, tudo bem gravando mais um vídeo aí para o nosso canal, o canal Ronaldo do Carmo Diante do vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês uma excelente receita aí de cozido de peixe nutritivo aí para vocês Ok gente, uma receita aí super fácil de fazer sempre e no final a gente fica deliciosa juntando todos esses ingredientes aí que eu vou estar passando aí para vocês Então é uma receita maravilhosa, é um delicioso cozido de peixe bastante nutritivo aí para vocês, tá ok gente Vamos lá para os nossos preparos, nosso delicioso cozido de peixe, peixe aqui que eu já limpei, certo Está aqui um quilo de peixe, o peixe depois está usando o que vocês preferirem, eu vou estar usando aqui corvina, viu gente Vou estar usando aqui tomate picado, certo, vou estar usando aqui grão de bico, certo, vou estar usando aqui gente cebola, certo Vou estar usando aqui nosso couve picado, certo, vou estar usando aqui muro de tomate, meia xícara, azeite de oriva, sal a gosto Pimenta cominho, 5 dentes de alho, sumo de um limão, nosso açafrão, vou estar usando aqui gente o nosso caldo de legumes Esse caldo aqui gente eu fiz com a palha de legumes, certo, salsão, um pouco de água, você pode colocar a água, deixa ferver, certo, depois secou Aqui eu tenho 400 ml do nosso caldo, tá ok, vou estar usando também gente, umas batatas cozidas, certo, e ovos cozidos também, tá ok gente Isso é um dos ingredientes, vamos estar temperando antes o nosso peixe aqui, vou estar colocando aqui o sumo de um limão Nosso dente de água aqui, certo, vamos estar temperando o nosso peixe aqui hoje Vem aqui com o nosso sal, sal a gosto gente Vamos estar misturando aqui, esse nosso peixe Vamos estar reservando aqui gente Vamos estar temperando aqui, vamos estar aqui uma colher de azeite de oriva, colher de sopa gente Vamos estar colocando aqui a nossa cebola Para dar uma refogada de a nossa cebola aqui, certo Vamos estar refogando aqui a nossa cebola Depois a gente vem com os outros ingredientes aqui Pessoal vou vir aqui com nossos tomates, vou estar colocando aqui Depois que a gente vem com o nosso coentro, certo, o nosso coentro aqui Vou estar vindo aqui pessoal, com o nosso comilho, nosso comilho, nosso açafrão O nosso molho de tomate E aqui vamos estar refogando aqui, esses temperos aqui Já vou entrar com o nosso grão de bico, uma xícara em meio do nosso grão de bico já cozido Ok gente, vou estar colocando aí junto o nosso refogado aqui Gente, a mistura desse tempero com todos esses ingredientes aqui Esse peixe gente, fica uma delícia Eu vou vir aqui gente, com azeitonas picadas Vamos estar dando uma refogada aqui, certo Nesse nosso grão de bico, esse nosso tempero aqui Certo, aqui a gente não vai entrar ainda com o peixe, viu gente As batatas cozidas, vou estar colocando aqui, certo Cozidas al dente, viu gente Vou estar colocando aqui gente, um pouquinho do nosso caldo Nosso caldo de legumes, somente um pouquinho só Para não ficar com muito excesso de líquido aqui, o nosso cozido Vamos estar mexendo aqui A gente não imagina o cheiro que está aqui, viu gente Então pessoal, depois que você refogou tudo Colocou o grão de bico, colocou as batatas Aqui a gente vai estar colocando o nosso peixe por cima, tá ok Minha mão está limpa, viu gente Vou estar colocando aqui nossos peixes por cima, certo A gente está colocando aqui o nosso filé de peixe Aqui por cima pessoal, depois que você colocou o seu filé de peixe A gente vai estar colocando aqui o nosso caldo de legumes aqui no peixe Não coloque muito caldo, certo Para não ficar o excesso de caldo A gente vai estar colocando o fogo para cozinhar mais uns 15 minutinhos Ok, gente, para a gente cozinhar esse nosso peixe aqui Uma mexidazinha, certo Só para incorporar os temperos aqui, certo Vamos estar deixando aqui cozinhar o nosso peixe aqui De 15 a 20 minutinhos, ok gente Porque os outros legumes todos já estão cozidos O grão de bico, a batata, certo A gente já refogou todo aquele tempero Aqui a gente só vai deixar cozinhar mais ou menos 15 minutos aqui 15 a 20 minutos, tá ok Então pessoal, coloquei aqui a couve, certo Já quase no final aqui, certo Coloquei aqui metade da couve, certo Eu estou aqui mexendo só direto Para que a couve venha absorver o tempero aqui, certo Vamos estar deixando aqui, gente Dar uma leve fervida aqui Mais 5 minutinhos aqui, certo O nosso cozido de peixe com grão de bico A gente, você não sabe o cheiro que está isso aqui Maravilhoso, gente Aqui eu vou estar finalizando Vou estar dirigindo o nosso fogo aqui, viu gente Que já está pronto, certo Vou estar dirigindo, gente, que maravilha Então pessoal, aqui está o nosso cozido de peixe com grão de bico Certo, o nosso cozido nutritivo Para finalizar, gente Eu venho aqui com 3 ovos cozidos Só coloco aqui os ovos cozidos E pronto Isso aqui é opcional, gente Se você quiser colocar Você dá uma mexida nele aqui Somente para, se você quiser E o nosso cozido aqui já está pronto Agora vamos estar experimentando aqui o nosso cozido Ok, gente Gente, ficou Muito bom Maravilha do nosso cozido, viu gente Ó, gente, vamos ver como ficou Ó, gente Não está provando aqui Não está provando com essa maravilha Ó, gente, como ficou Gente, o cheiro aqui está maravilhoso Vamos estar provando aqui Tá vendo? Tchau Tchau Obrigado.